Fala galera, beleza? Pra você que não me conhece, é muito prazer Meu nome é Lucas Almeida E o passeio de hoje, como vocês puderam ver no título aí É um passeio diferente Aqui no Zoológico de São Paulo E acompanha aí que eu vou mostrar tudo pra vocês E pra você que tá chegando agora Seja muito bem-vindo Se inscreve no canal aí pra não perder os próximos vídeos E cola comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês O Zoológico foi inaugurado em 1958, né? Já bem antigo Eu tenho 26 anos Sempre morei em São Paulo E nunca vim aqui E pra você que também não veio Eu vou passar a minha experiência aí Mostrar tudo pra vocês, beleza? E você que já veio, vai poder rever novamente Como vocês podem ver O Zoológico foi inaugurado em 1958 Pelo ex-governador Jânio Quadros E eu preferi hoje vir de trem, né? Prefiri vir de trem, metrô Super acessível ali do Jabaquara Linha Azul pra cá Super de boa Você pega um ônibus que faz o translado Do metrô até aqui, tá? Pra você que quer vir de carro também é super tranquilo Estamos aqui Próxima rodovia imigrantes Aqui o começo da rodovia imigrantes E o estacionamento custa R$50, tá? Eu aconselho você que pode vir de trem Também é super de boa, tá? Até prefiro Do que de carro Às vezes aqui quando tá muito cheio Você não consegue Vaga tão fácil E bora lá Olha a mãe da bichona dormindo Olha a bichona Olha a bichona embalada aqui, ó Olha ela aqui, ó Levi, ó Eu acho que tem outro bicho ali, ó Tô chorando Galera, hoje tá tendo passeio de crianças aqui, né? E vocês já podem ver a empolgação delas, né? E não só das crianças, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o terceiro maior mamífero terrestre Já sabe qual que é? Bora ver comigo Aqui está o rinoceronte branco O terceiro maior mamífero terrestre Tem uma aqui E outra ali O bicho é muito grande, viu? Cê é doido E aqui está a girafa Nossa, é muito alta Muito grande A outra é maior ainda Essa é a suricata Pumba Tá bem pequenininha Tem outra ali, sentada, ali, ó Não sei se vão conseguir ver Fazer o reflexo do vidro Já estão bem aqui São bem pequenininhas Ambiente bem arborizado Bem fresquinho Apesar de estar um pouquinho calor Está super tranquilo Eu aconselho você vir de short De tênis Preparado pra caminhar Porque o espaço é muito grande E a caminhada é boa Galera, e esse é o condor andino O rei dos Andes Uma das maiores envergaduras É uma ave muito grande Se você, assim como eu, não conhece essa ave Ela habita nas regiões montanhosas da América do Sul E é a segunda maior ave voadora do mundo E aqui está o Flamingo E esse é o Flamingo Flamingo pequeno O habitat dele natural é na África Ele é ornívoro E se alimenta de algas e invertebrados aquáticos E também temos o Flamengo chileno Aqui da América do Sul E se alimenta de sementes, algas e invertebrados aquáticos E essa é a gigante africana Jabuti gigante Ela é um animal herbívora Se alimenta de folhas, flores e frutas E é enorme Aqui está o mapa do zoológico Estamos aqui E vamos conhecer todo esse mapa aí E galera, vou deixar algumas dicas aí pra você É melhor você trazer o seu lanche, a sua comida Sua água, seu suco de preferência Porque as coisas aqui são muito caras Então muito melhor você trazer da sua casa E como eu falei também Prefiro vir de trem do que de carro Melhor E conselho você chegar aqui cedo Porque é um lugar muito grande Tem muitos lugares pra conhecer Então quanto mais cedo você chegar Mais rápido você vai conseguir Conhecer tudo Outra dica que eu deixo pra você também É preferencialmente vir em dias da semana De preferência de terça a quinta E também a outra parte boa é que você paga meia De sexta a segunda-feira Você paga o valor completo E também Aqui é muito mais tranquilo Muito mais de boa você vir com essa família Como vocês viram tem muita criança aqui E de final de semana Pelos outros vídeos que eu vi É um local muito cheio Mal dá pra você caminhar Ruim de estacionar Ruim pra tudo, sabe? Até mesmo pra você conseguir ver os animais Então venha de preferência De terça a quinta Esse carinha é o famoso dromedário Característica dele é que só tem somente uma corcova Quando tem duas já é o camelo, né? Ele é da região da África e Ásia E ele é herbívoro, come vegetais Lembrou muito o camelo, né? Galera, e esse é o porco do mato Cateto Um animal ornívoro Come folhas, frutos, insetos, anfíbios e répteis E ali está a leoa Tirando uma soneca Assim como os gatos gostam bastante de dormir Tem uma, duas, três ali E elas estão bem longe Que bom, né? Que elas estão longe E ela é a rainha da savana Não sei se vocês conseguem ver aí Esse é o famoso tigre de bengala Ele é original da Ásia E é um animal que está em risco de extinção É um tigre branco Está ali, descansando na sombra E lá estão as leoas E aqui está o rei da floresta Está lá dormindo Todo jogado Costuma dormir até 18 horas por dia E aqui está o hipopótamo A glória do Madagascar Está mais com o motomoto Motomoto Animal herbívoro Da África E a situação dele de conservação é vulnerável E o bicho é muito grande Muito grande Galera, para você que tem criança Eles oferecem esse carrinho aqui Custa R$50,00, tá? Para os pequenos não ficarem cansados Aqui está outro hipopótamo tomando banho Está girando aqui Não é aquele poxa de água que tem gente Ele vai ficar vindo Quando é o bicho lá? Só enganou Só enganou, não saiu não Está lá no banho dele Galera, esse é o Emo E ele não é o marido da Emo É um animal urnível Seu habitat natural é na Austrália Essa sim, essa sim é a Emo Essa sim é a Emo E para você que traz seu lanche Aqui tem a área do piquenique Agora sim, depois do piquenique Vamos continuar o passeio Está quase não para em pé Bucho cheio Agora vamos que vamos Conhecer o restante do zoológico Olha o deitado ali Olha lá, vai subir, olha lá Vai subir e partir Olha o filhantinho ali Estou vendo Vem cá, Davi Olha o lá em cima Olha o preguiçoso lá do meio Um monte lá Gente, esse aqui é o Davi Oi, eu sou o Davi Vocês sabem que o meu nome Eu estou dirigindo o meu carro aqui E ele está dirigindo sozinho É No canal não espera nenhum vídeo É, toca aí, mano Toca aqui Toca aqui É Você vai aparecer no YouTube depois? É Então beleza Vou pôr você no YouTube Tá bom Tá, tchau Tchau Aqui estão os cisnes Cisne branco, cisne negro Chimpanzés Tem macaco ali também Galera, esse é o Muriqui do Sul E ele está criticamente ameaçado de extinção E ele está criticamente ameaçado de extinção E esse é o macaco prego Está criticamente ameaçado de extinção Os outros estão dentro da toquinha ali deles Estou pensando, será que eles não saem desse quadrado aí, não? Acho que sai, né? Tchau Abraça aí, de novo Olha o Flamingo Nossa, o Flamingo é muito bonito a cor deles, né? Olha o Flamingo Esse aqui é o Grou Coroado Grou Coroado Olha onde que eu busco Olha onde que eu busco Tá bonito também Olha o que brisa quando ele está descansando ali Dobra a pata assim Tá vendo? Olha o que eu busco ali Tá vendo? E olha quando ele está em pé, olha Desse jeito Que loucura Dá hora Vou gravar aqui Pra você que não trouxe lanche Quiser comer Aqui também tem um restaurante aqui Uma lanchonete, né? Bem aqui do lado das girafas Tem hamburgueria também Galera, estou aqui no mapa Como vocês podem ver Nós estamos aqui E andamos Conhecemos até agora somente o território 4, né? E o 6 Do 6 eu não vi a lontra ainda Ainda falta o território 5 Que é das aves Território 3 O 2 E o 1 Que é onde está a onça pintada Jacaré, elefante Entre outros Então Bora lá Aqui estão as aves Esse aqui eu creio que seja o cisne negro Aquele outro ali não sei O que é Vem ver, Davi Ela está se mexendo Deixa ela Ela está parando Para tirar Ó, mexe a garrafa Ó Ó Ó Ó Ó Ela está mais Com o gelo Vê isso Ó É É para se ela ataca? Vamos lá Se ela ataca o jeito Eu vou fazer mais Aí não vai bater a cara Tá querendo ver só neguinho Ela quer bater a cara Olha lá, ó Que medo Tá com medo, Davi Eu também estou em show aqui Galera, essa é a jiboia de rabo vermelho Que eu mostrei para vocês no começo do vídeo E ela mede até 4 metros E pesa de 20 a 25 quilos E esse é o queixada Não me confunda com um javali Já diz a placa Estátua de conservação venerável Ele é um onívero Esse é o habitat natural na América do Sul E ali está a onça-pintada Ela vem até aqui, ó Nossa, é muito linda, hein Muito linda O Lucas gravou Grave aí Eu não vejo a gente não, eu acho Aqui está o jacaré Tirando a soneca Olha lá Olha lá, ele se mexendo Olha lá, filho Olha lá, acordou Acordou Tá maluco Esse só é o meu copo não Tá vendo que aquela ali está acordada, ó Olha lá, vai dormir, vai dormir Dormir Então as tartarugas Desse lado temos mais tartarugas E outro jacaré ali Muitas tartarugas, muitas vezes Na verdade Uma jacaretinga E aqui está o lobo-guará Aqui estão os elefantes Muito grandes Nossa Muito maior do que eu imaginei E esse carinha aqui é o ganso australiano Aqui está a anta Descansando ali na oca Eu sou que nem tu Só grita Só grita Galera, não sei se vocês conseguem ver aí direito Que está um pouco longe Mas esse é o famoso Urso de óculos Famoso não Porque eu nunca escutei falar E ele é esse carinha aí, ó Urso de óculos Está ali embaixo Chegamos aqui em outra parte aqui do zoológico Tem uma exposição Bem interessante Toca, toca um olifão Vi Cuidado, não levanta muito Cheeees Cheeees Aí galera Literalmente Você entra dentro Galera, esse é o acholote Um peixe Com patas E aqui está o tamanduá E ali está o viado catingueiro E essa é a exposição dos sapos E essa é a perereca de alcatraz Mede de 2 a 3 centímetros Tem um alto risco de extinção Bem pequenininha Você vai achar E esse é o RAM Flecha azul Bem diferente Ele subiu e eu filmei aqui E esse aqui E esse sapinho é o garimpeiro É o garimpeiro Esse é o garimpeiro também Os dois são garimpeiro Essa do peito amarelo É a arara carindé Aluno Ei, come que a cobra come Aluno E aí dos bagunceiros Olha que eu vou jogar Vou jogar a professora também Cobra pitão E agora vamos ver a maior serpente do mundo Mede até 10 metros E pesa até 160 quilos Está a cobra pitão Enorme E para você que assim como eu nunca viu Esse é o esqueleto de uma cobra Pitão burmesa E agora o símbolo do estado de São Paulo O mico leão preto Esse é o mico leão dourado Esse é o mico leão dourado Essa é a piriquitamboia E aqui a cobra real Está ali escondidinha ali atrás E essa é a famosa Rascavel Essa é a caninana Esse casalzinho aí É a arara da testa vermelha Um bichinho que está criticamente ameaçado Aqui temos um casalzinho Aqui temos outros papagaios Papagaio da várzea Aquele ali E aqui temos a Maitaca Esse também é muito lindo Tucano de bico verde Bem bonitão Esse está o urso de óculos Ali está a zebra gente Não sei se eu consegui não ver direito aí Olha lá a zebra Que bonita Vamos ver de outro ângulo Vê se a gente enxergar melhor Ali Bem bonitona a zebra também É o tamanho de um cavalo Tem ali um avestruz Ali do lado dela Zebra Avestruz E o waterbuck A zebra E aí galera Já estamos chegando ao fim do nosso passeio Meu celular Minha câmera infelizmente descarregou Eu tive que gravar pelo celular Mas ainda peguei um steak legal E Vou falar aqui pra vocês Quanto que custa o ingresso O ingresso A entrada inteira Custa R$69,90 A entrada do zoológico E a meia entrada do zoológico Custa R$34,95 Se você quiser o translado Do Jabaquara Até aqui Que é o ingresso Mais o ônibus O ingresso inteiro sai R$78,70 E a meia entrada R$43,75 Que foi o que eu paguei Lembrando que a meia entrada Pra quem não é estudante É somente de terça A quinta-feira Beleza galera Ali estão os flamingos Então como eu vinha falando Idosos acima de 60 anos Pagam R$34,95 No caso do meu sobrinho Que ele é autista Ele não pagou nada A entrada dele foi gratuita Deixa eu ver O avião pegar macaco Essa é Águia chilena Tem outra lá atrás Tem outra lá atrás Tem outra lá atrás Tem outra lá atrás Gavião De rabo branco Nossa Isso é bonito É um falcão Olha o falcão Olha o tubarão Gavião Nossa Muito lindo Gavião De pombo grande Olha que lindo Ele tá comendo Bicho Olha É o bico É o bico do bicho Que nome É um passarinho É um passarinho É o que ele come Aves Répteis e mamíferos Nossa O que ele come aves É Isso é Águia cinzenta E o gavião Cabo Caboclo O que ele Olha que grande Olha o tamanho Esse é o gavião Caboclo É o caboclo Né Você acha que é a cinzenta É o caboclo Esse aí Né a cinzenta A cinzenta é essa aqui Ó Tá comendo um pintinho Não A cinzenta É que o nome dela já diz É aquela ali A cinzenta Olha lá E esse aqui é o caboclo É um passarinho Nossa Esse bichão aqui Nossa Também bonito Bonito hein Vamos ver ali o nome dele Ah esse é o urubu rei É esse Isso aqui é a majestade Hein Boa Olha E aí ele é bonito hein mano Bonitão Nossa Acabou a ideia de comer pra ele Sabe E ele vira a cabeça pra trás Antes do pescoço Olha 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 O que tem mano Urubu rei Drestívoro Drestívoro Carcaças de outros animais Eles comem Acabou ou tem mais aí Tem outro Olha isso aqui Vamos ver o que tem aqui agora Nossa mano Enorme Nossa senhora O bicho é lindo Vem Árpia 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 Esse bichão é grande demais Nossa É grande Árpia É a maior águia do Brasil Árpia A maior Maior águia do Brasil Galera Estamos terminando o passeio E vale muito a pena Vale muito a pena Uma fauna muito diversificada E você que tem oportunidade Venha que você vai gostar muito O vídeo foi esse Curte aí Se inscreve no canal Se você gostou E até o próximo vídeo Obrigado Tamo junto Tchau 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 Tchau